E aí, galerinha, beleza? Mais um videozinho aí pra gente, ó Vou ver eu tá limpando a delas passarinhas aí Mostrando pra vocês aí quantos de pena tá caindo desde, galera, ó Esse aqui é o Braddock A fêmea pérola aqui embaixo Em cima tá o... Tá a Big E o Mac, tá do lado de lá, tá no canto Tá lá atrás, ó Um de cosporto E aqui no canto aqui tá o... O novato, ó lá, tá a Big Cosvin Vou mostrar pra vocês aí, ó Como ele tá, ó Tá bem a Big Cosinha, ó O rabo tá crescendo agora Cabe tudo as penas dele Mesma coisa que aconteceu com o Braddock aí, ó Como ele tá feião de pena Tá caindo tudo, tem aquele cartucho A pérola não caiu pena ainda, galera Tá bonita de pena Na verdade eu fiz um passe antes da... Antes da muda aí O Mac Tá feião de pena também, ó Dá uma olhada Tinha colocado de ló pra eles aí Bom, Mac não pega muito Quem pega mais aí é os outros passarinhos A... A Bigger e tal Tá bonita A gola dela tá mais forte aí, galera Agora tá fininha e tal Tá voando, mas ela ficou bem feia também e tal Quase igual o Braddock aqui Bem feião de pena Fazendo limpeza aí do cantinho deles aqui, ó Olha o clã de pena que caiu aí, galera Tem muito Aqui no fundo da gala dela também A gala dele tem bastante também com as fezes aqui Vai juntando bastante Ah O nosso meninão tá aqui também, ó Já limpei ele já O... Relâmpago E é isso aí, galera Dando um tratinho aí Pra... Colocar a açãozinha pra eles aí, ó Mistura pra coleira Não peguei onde eu comprei novamente Não vou pegar Mas a ração boa também Mistura top Da Líder Rações aqui Esse aí, galera Como tá passando de vocês E como tá caindo as penas Já parou de cantar Ainda não Aqui os coleira Já parou tudo O único que tá cantando aqui É o Trinca-Ferro E de vez em quando O Braddock dá uns cantinhos Mas o... O Trinca-Ferro tá cantando bem agora Que agora vai começar a época deles de novo, né Começar a entrar na temporada do Trinca-Ferro aí A gente começa a gravar um vídeo do Trinca aí Beleza? Só um vídeozão aí pra... Dar uma atualizada aí Como tá os pássaros aí Beleza? Tô passando bastante... Áudio aí pra encarte, galera Manejo, né Piadas aí de Trinca-Ferro Coleiro Canal do Reino Sabiá Quem tiver aí algum palpite aí Algum canto que quiser ir Deixa nos comentários, beleza? Eu vou estar fazendo aí o vídeo pra vocês aí bacana É nóis Valeu Grande abraço Quem não é inscrito no canal já se inscreve aí E quem já é Ativa as notificações aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? É nóis Valeu Fui